Olá pessoal, meu nome é José Luiz Fernandes, eu sou de São Paulo, capital, mas moro em Belo Horizonte. Eu tenho presbiopia, vista cansada, 2 graus e meio em cada um dos olhos, e uma catarata já avançada no olho esquerdo, há uns dois anos, e nesse ano no olho direito. Eu soube do curso Olhos de Águia, do método Self Healing, através de vídeos na internet, como talvez você esteja vendo esse agora, e depois de refletir um pouco, pensar um pouco, eu decidi fazer o curso, mesmo com algumas dúvidas em relação a ser um curso pela internet, um curso não presencial, eu tinha dúvidas em relação à qualidade do curso e a minha capacidade de acompanhar esse curso, por não ter hora marcada, etc, etc. Mas, depois de fazer a inscrição e várias semanas já praticando, posso garantir que foi um sucesso, é um sucesso, o curso é muito bem estruturado, muito profissional, várias ferramentas para você aprender as técnicas de como melhorar a sua visão. Eu acho que o mais importante que é passado no curso, através da doutora Tatiana e sua equipe, é que a visão, melhorar a visão, não trata simplesmente de os seus olhos, mas se trata de melhorar o seu corpo, a sua vida como um todo, como a gente aprende ao longo do curso. Depois de algumas semanas fazendo os exercícios, eu pude notar uma melhora no meu olho direito e comprovo isso com algo que aconteceu na semana passada, onde eu fui participar de uma festa de bodas de prada da minha irmã e eu fui convidado a ler uma leitura da Bíblia numa missa que houve nessa festa. Eu me preparei, imprimi o texto numa letra um pouquinho maior, por segurança, pus o óculos na lapela do paletó e fui. Comecei a leitura, estava indo tudo bem e de repente lá pelo meio eu dei uma travada. E por que eu travei? Porque eu percebi que eu estava sem o óculos, eu tinha esquecido de colocar o óculos. Mas retomei a leitura rapidamente, sem precisar do óculos, fui até o final tranquilamente. Então esses são os pequenos avanços, os pequenos progressos que a gente conquista no dia a dia e que comprovam que o método Self Healing é eficaz, que o curso Olhos de Águia, tomando o grupo 3.1, é muito interessante. Você tem o apoio de outros colegas que fazem o curso e você vai se animando, vai fazendo os exercícios e atingindo os seus resultados. Então, para mim foi um sucesso e estou muito satisfeito. Espero continuar fazendo os exercícios e melhorando a minha visão dia a dia e tendo olhos de águia.